Vídeo novo se iniciando, careca na área Fairsoft Game O canal das Gameplay Pula para trás Isso é de boa Rapaziada, primeiro link da descrição É o meu Instagram Segue meu Instagram hein rapaziada Que eu posto algumas coisas da... Olha, rola, rola Eu posto umas coisas da hora lá E posto quando vai ter vídeo rapaziada Embora eu quero ter vídeo Toda segunda-feira De vez em quando está embaçado Mas vou começar a editar e deixar guardado Tá, os vídeos Segue os parceiros do canal aí rapaziada Arena Speedsoft O melhor Speedsoft do Brasil Campo SP Airzone Certo rapaziada E você que precisa de produtos de Airsoft Mab Airsoft Bora para a skill Bora para a skill que vocês gostam Melhor armeiro de São Paulo PS Airsoft PS Airsoft Levantei a mão porra Caramba, eu morri com o maluco do Fortinite Não acho, velho Ah, eu não vi Doido Não acho, velho E a direita que eu troco Não é um dia Deixa eu entrar, deixa eu entrar, aonde? Deixa eu avançar, licença, deixa eu passar, deixa eu passar Peguei ali ó, peguei ali Morten, morten, morten Peguei, peguei, peguei Eu vou chegar igual tai mania Morten, 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 morten Morten, morten, morten Morten, morten Morten, morten Chega, chega aprantando Pera, 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 na por Cê vai vил, cê vai vил, vou chegar, chega igual tai mania Vou rodar lhe um papo e tu vai ver como é que é Cê vai vile, cê vai vile... Vou chegar, diga igual tai mania Cê vai ver, cê vai ver, os tomos vão ver só de sacanagem Peguei, peguei Cê vai ver, eu vou chegar igual o time mania Cê vai ver, eu vou chegar igual o time mania Você que gostou do vídeo, se inscreve no canal Tamo junto O que é isso?